O jeito que você se mexe é sensacional Fora do normal, uau, uau, uau Camina esse teu efeito sensual É tão natural, uau, uau, uau Se solta no estilo marginal E se amar numa vibe liberal Mas meu bem, não é nada pessoal Eu gosto de uma vida radical Tá enrolando aquele filme hoje eu tô bico tarantino Toco baixo, tarantino, cê vai delirar O jogo é clandestino com a xixi marroquino Imagino como que a noite vai acabar Eu vou beijar sua boca, cê vai ficar louca Agora é a hora de tu se jogar Tu vai desatinar e tu vai marular O jeito que você se mexe é sensacional Fora do normal, uau, uau, uau Camina esse teu efeito sensual É tão natural, uau, uau, uau Se solta no estilo marginal E se amar numa vibe liberal Mas meu bem, não é nada pessoal Eu gosto de uma vida radical Quero ter você a noite e tudo Dá pra beijar sua boca e te deixar louca Pra tramar uma fuga por aí Me ter o louco sumir Acordar numa cama sem roupa Dá meu copo que hoje a noite é nosso amor Tudo que eu posso oferecer é um bom vinho e um trago Mas se quiser te deixo conhecer meu outro lado Só cuidado com esse trago O jeito que você se mexe é sensacional Fora do normal, uau, uau, uau Camina esse teu efeito sensual É tão natural, uau, uau, uau Se solta no estilo marginal E se amar numa vibe liberal Mas meu bem, não é nada pessoal Eu gosto de uma vida radical O jeito que você se mexe é sensacional Fora do normal, uau, uau, uau Camina esse teu efeito sensual É tão natural, uau, uau, uau Se solta no estilo marginal E se amar numa vibe liberal Mas meu bem, não é nada pessoal Eu gosto de uma vida radical